O que acontece quando os adolescentes se tornam mais por um tempo? E eles podem se despedir das festas porque criança não é brincadeira. Uma lição de responsabilidade. Isso é sério. Pessoal, vocês estão em um projeto muito interessante. É hora de avaliar a sua responsabilidade. Courtney, você vai cuidar desta boneca. Ah, não. Vamos nós de novo. A senhorita Amélia sabe como matar o amor. E este ovo é pra você, Debbie. E Christine e Brandon não têm responsabilidades. Ah, ótimo. Eles estão brigando de novo. Ei, briga de amor. Peguei vocês. Eu tenho uma tarefa especial pra vocês. Me sigam. No que você está fazendo aqui? Talvez a senhorita Amélia nos peça pra levar o cachorro pra passear. Mas é bem pior do que isso. Christine, Brandon, eu estou saindo de férias. E vocês vão estar no comando. Estamos entendidos? Vocês terão a chance de mostrar alguma responsabilidade. Isso foi inesperado. Quem é aquele? Oi, meu nome é Kim. Vocês são minhas babás? Brandon e Christine vão ter que se tornar pais por um tempo. Quem está dormindo aqui? E aí, pais? Hora de levantar. É hora de eu ir pra escola. Definitivamente vamos nos atrasar. Não entrem pânico. Minha mãe me leva de carro. Bom, ser pais é interessante até agora. Todos apertem os cintos. Vamos levar alguns segundos pra chegar até a escola. Segura firme, família. Obstáculos à frente. Eles estão falando sério? Não, você não vai longe com esses dois. Eles são tão irresponsáveis. Vocês deveriam ter dito que não tem habilitação. É preciso ir. Estou atrasada pra escola. Christine, nossa filha foi sozinha. Tudo bem. Fique chocado, Brandon. Nós estamos sendo perseguidos. Que ocasião. É o aniversário de Kim. E os pais substitutivos têm um presente pra ela e tudo mais. Me pergunto o que tem lá. Uau. O cão roubou. Esse é um presente bem luxuoso. Você quer brincar com ele? Como dizer não aos seus pais? Só toma cuidado, tá? Mas Christine e Brandon não podem compartilhar nada. Eu vou primeiro. Recém saído da caixa e o brinquedo já está caindo aos pedaços. Ei, me devolve o meu presente. Mamãe e papai não deveriam discutir com a filha agora. Pais? Tô certa. É bom quando os adultos são responsáveis. Sem problemas. Ei, pais. Temos uma lista completa de tarefas a fazer. Vamos começar? Sem problemas. Vamos terminar em um minuto. Observe e aprenda, Kim. A primeira regra de limpeza é enfiar todo o material extra debaixo da cama. Ninguém vai ver nada por lá. E então jogar um cobertor sobre tudo o que sobrou na cama. O quarto tá pronto. O que vem a seguir na lista? Alimentar os animais de estimação. Doce funciona, né? Qual cachorro vai recusar uma golosema como essa? O que vocês disserem, pais? Nos pratos são os próximos. Você vai ter bastante trabalho por aqui. Descarregue os pratos da pia na lata de lixo. Isso era uma opção? Bom, tá feito. O que você acha disso? Há uma montanha de roupas que precisa ser passada. Uau! E tem até um ferro. Nossa, essa é nova. Não passamos nada ainda. E aqui está o resultado. Agora Kim não tem mais a sua camiseta favorita. Mas todas as tarefas estão feitas. Faça anotações, Kim. Os pais não podem te orientar mal. Enquanto a mãe está fora, as crianças podem brincar. Você pode falar baixo, Kim? Por que você não brinca com bonecas? Mas a bebê não precisa de brinquedos. Kim decidiu quebrar o recorde mundial de pular na cama. Ei, se acalma e ouça. Ouviu o quê? De jeito nenhum. Você gostaria de algumas bolhas? E é hora de ser decisivo. Brandon, vamos seguir instruções inteligentes para os pais. Ah, de jeito nenhum. Bebê, você não tem medo. Vamos apenas trocar a sua fralda e dar um chacoalho. É assim que se lida com crianças travessas. Ah, e a gente esqueceu a chupeta. E papai sabe como colocar a bebê na cama rapidamente. É, nós conseguimos. E agora a casa está quieta. Ou quase quieta. Enquanto a mamãe está de férias, eles podem ir ver filmes de terror no cinema. Ela nunca me deixa ir por algum motivo. Aqui está meu ingresso. Você ainda é muito jovem, garota. Você não pode entrar sem adultos. Acho que ela não vai ver o filme de zumbi essa noite. Espera. Ei, papais. Vocês gostariam de ir comigo ver um filme? Claro, por que não? Mas primeiro vamos adicionar algum disfarce. Os adolescentes também não podem ir no cinema sem os pais. Olá, estamos no cinema. Definitivamente são os adultos crescidos. E essa aqui é a nossa filha. Certo, entrem. O disfarce foi um sucesso. Está dando certo. Estamos a caminho. Mas o filme é realmente muito assustador. Provavelmente é melhor que crianças não sejam permitidas aqui. Vamos sair daqui. Se apressem. Eu disse, sente-se. Afinal, que filha corajosa que eles têm. A mãe diz que saúde geral começa com uma boa nutrição. Talvez seja verdade. Mas esse pepino é nojento. Por que você está triste, Kim? Entendo. Ninguém quer pepino roxo no almoço. E só há comida saudável nas prateleiras. Inaceitável. A bebê não pode comer essa comida. É hora de consertar essa situação. O que eles estão fazendo? Eles vão me deixar sem almoço? Olha pra isso, Kim. Não há mais vegetais e vitaminas. Agora isso é mais como a minha dieta favorita. E pro jantar desta noite, vamos comer pizza. O que você acha? Delicioso. Eu gostaria que pudéssemos fazer isso todos os dias. E por que amanhã contra a comida normal? Esse é o motivo. Acho que caiu um dente. Provavelmente porque comi muito doce. E a barriga de Christy dói. A de Brandon ainda está pior. Ele está com uma erupção na pele terrível. Ah não, o que nós fizemos? Mamãe diz que se algo doer, você tem que ir no médico. Mas é tão assustador. Provavelmente vão haver injeções e quem sabe mais o quê? Próximo. Aí vem a recompensa por não ter tido uma alimentação saudável. Kim, você primeiro. E não se preocupe. Oh meu Deus, eu tô com tanto medo. Pelo menos há boas notícias sobre paternidade. Uma festa. É hora de nos divertirmos e esquecer a criação de filhos. Eu também quero entrar. Nossa, sim. Eles são pais responsáveis agora. E eles terão que levar Kim com eles. Uau. Fique por aqui por enquanto. Mamãe e papai precisam dançar. Ei pessoal, vamos dançar até o amanhecer. Mas se houver um bebê por perto, você não consegue conhecer ninguém legal. Mãe, olha só o que eu desenhei. Ah, isso é tão legal, querida. Sua nova família. Ah, me desculpa, meu erro. Aí está. Eu senti falta de um cara tão legal. E Brandon também não está tendo muita sorte com namoradas essa noite. Papai, por que você não deu uma história de nina pra mim? Bom, não. Você pode fazer isso sem mim. A responsabilidade vem primeiro. Teremos que esquecer a dança por enquanto. Bom sonho, querida. Ela é uma garota muito inteligente, né? Ela é tão adorável quando está dormindo. Hummm. Olha como ela é fofa. O principal é não acordar Kim. Caso contrário, teremos que ler a história pra ela novamente. E aí, sem festas essa noite. Apenas uma noite em família na frente da TV. Que tal jogarmos um videogame? Tudo o que resta é compartilhar os joysticks. A criança vai primeiro. Christy e Brandon têm uma discussão bem crescida pela frente. Ah não, eles vão brigar de novo. Eu tenho que inventar algo pra reconciliá-los. Isso é o que todas as crianças do mundo fariam. Isso era um casamento de reconciliação. Mãe, pai, parem de ficar bravos. Venham comigo. O que você está aprontando dessa vez, Kim? Mãe, esse véu fica muito bem em você. Papai, esses anéis são pra você. Vocês têm que apoiar a criança. Kim se esforçou muito. É hora de trocar as alianças. Juntos pra sempre? Claro, você não pode ir a lugar nenhum sem a dança dos noivos. Agora as aulas da escola de música foram úteis. Pedilho total. E todos os convidados compareceram ao casamento. Exceto que se esqueceram de convidar a senhorita Amélia. O que está acontecendo aqui? Veja, mãe. Tem um casamento acontecendo aqui. É uma reconciliação. Uh, e ainda assim, Brandon e Christy não a decepcionaram. Vocês são tão responsáveis. Aqui estão os seus merecidos A pro projeto. Ser responsável é tão maduro. Você gostou dessa história familiar única? Você seria capaz de lidar com essa responsabilidade? Deixe aqui embaixo nos comentários. Certifique-se de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou e de se inscrever no nosso canal se você for novo por aqui. Clica também no sininho pra não perder nada aqui no Trum Trum Uol.